E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator Então galera, hoje eu tô sozinho aqui e eu já vou explicar o porquê pra vocês não ficarem bravando novamente Eu fiz o vídeo anterior de Farming sobre o servidor dedicado, eu esclareci bastante dúvida que eu vi lá que o pessoal todo disse Mas também sobre algumas coisas que eu comentei lá gerou algumas outras dúvidas E nesse vídeo eu já vou esclarecer algumas outras dúvidas que o pessoal já tem sobre o Farming ou sobre o futuro meu aqui no Farming E pra mim, enquanto eu vou esclarecendo as dúvidas, eu vou colocar a silagem no tanque de transformação ali Que ela já tá pronta pra transformar em strume e eu tenho que fazer isso Eu vou aproveitar que eu tô sozinho aqui, que eu só vou comentar algumas coisinhas Eu já vou fazer isso, beleza galera? Então... aí, virou A primeira dúvida que eu vi lá, o pessoal teve bastante pergunta É sobre... Sobre... Quando que vai sair o servidor dedicado Galera, ainda não tem previsão de lançamento, ok? É... Só foi completada lá a doação lá e o pessoal parece que já começaram a criar Só que ainda não tem data de lançamento confirmada É... Acho que vai demorar um tempo aí, uns... Sei lá, não tem nem noção de quantos meses vai demorar Mas, assim... Não tem data marcada e nem expectativa pra quando lança... Pra... Que data que vai lançar E sobre o servidor dedicado novamente O pessoal também ficou em dúvida sobre o preço É... Como eu disse no vídeo, galera Saiu vários boatos de preço Saiu... É... Boatos de que iria custar 40 dólares por mês 40 dólares não, 40 euros Saiu boatos também de que iria custar 80 reais por mês Saiu boatos também de que iria custar 1 euro o slot e tal Mas, assim... Não... A gente não pode confirmar nada Ninguém Porque eles ainda não falaram quanto que vai custar e tal Como vai ser a forma de pagamento Então, só boatos, galera Ainda não tem, assim... Preço também... É... Tipo... Não tem preço confirmado Ainda a gente não sabe quanto que vai custar É... Outra dúvida também que a galera tem bastante É sobre quando que eu vou trocar de série Quando eu vou fazer outra série Quando eu vou trocar de mod Sei lá Fazer alguma coisa assim Então, galera Eu... Eu sempre quando eu começo uma série no farming Sempre... Tipo, até quando eu jogava sozinho Eu tentava aproveitar o máximo dela Porque, tipo... Ó... Pensa bem, galera Você tem um trabalho danado Que, ó... Igual a gente teve aqui Colher tudo Tipo, a gente... Pra começar a gente teve que plantar Plantamos tudo Colhemos tudo E, tipo... Aí, do nada Vai lá e acaba com essa série E começa outra Aí, não... Tipo, assim... Uma coisa assim A gente trabalhou Uma coisa inútil aqui Opa, tô indo torto aqui Então, eu tento aproveitar o máximo a série Pra que o trabalho que a gente teve Não seja em vão Porque... O tempo que a gente ficou aqui jogando E tal, e tal Aí, do nada Vai lá e acaba com essa série E começa outra Aí, vai na outra série Cole E faz tal coisinha lá E já começa outra Então, eu tento aproveitar o máximo Essa série Então, assim... Eu nunca tenho data também Confirmada Pra quando que eu acabo a série Eu acabo ela É... Sei lá Quando eu vejo, assim Que não vai ter mais coisa interessante Pra mostrar Aí, eu vejo, assim Ah, não vai ter mais, assim Coisa boa pra mostrar pra galera Então, já dá pra começar outra coisa nova Mas, aqui nessa série Eu sei que ainda tem bastante coisa Que eu tenho pra mostrar pra vocês É... Sobre vacas Que a galera sempre me pede também Ah, Murilo Nossa, eu indo torto de novo Galera sempre me pede Ah, Murilo Como que faz lá pra tratar das vacas Pra fazer a mistura lá É... Eu ainda não fiz, galera Aqui no farming Mas, quando eu for fazer Eu vou gravar e mostrar pra vocês Que a galera também tem bastante dúvidas Sobre isso Então, tem muita coisa aí Que dá pra gente fazer no farming É... E uma das coisinhas que eu acho que... Eu acho legal no farming É que tem como você trocar de mods Então, o farming não fica um jogo enjoativo Quando você enjoa de fazer tal coisa Vai lá e troca Coloca outro mod Coloca outro mapa Se precisar Começa de novo E assim vai E ainda mais multiplayer Você chama a galera aí pra jogar com você Fica bem divertido aí o farming, galera Esse que é o motivo do jogo ser multiplayer Senão não teria pra que ser multiplayer Se fosse pra você jogar sozinho Então, essa é uma das dúvidas que a galera Tá... É... Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma dúvida, galera Deixa eu ver... Ah, tá É... Eu agora vou falar sobre algumas dúvidas Que o pessoal tem sobre... Sei lá Sobre coisas do farming Mas não dentro do farming É... A galera sempre me pergunta Ah, Marilu Você sabe editar? Você sabe converter? Ou coisa do tipo? Galera Converter eu nunca converti Mas eu aposto que se eu pegar um tutorial lá E... Dar uma olhadinha lá e tal Dar umas tentativas Eu converto Porque eu sei que assim Não é complicado Outra coisa também que é Sobre se eu sei fazer mod Tipo assim, galera Eu sei do que precisa Pra fazer um mod Tipo, eu sei assim O que que precisa fazer Mas eu nunca assim Fui assim de colocar em prática Pegar um... Projeto e falar Não, eu vou fazer esse mod aqui Enquanto não estiver pronto Eu não paro Não, eu sei assim fazer Eu tenho as noções básicas Mas eu nunca fiz Assim Então... Eu posso dizer que eu sei fazer Mas eu não faço Mapas também é a mesma coisa Eu sei fazer mapa e tal Mas eu não faço Porque... Ah, também já deixou eu falar Por que que eu não faço Que a galera sempre pede Ah, Marilu Por que você não faz mod? Por que você não faz mapa? É que galera Você... Tipo, eu estudo de manhã Trabalho à tarde E... Ainda fazer vídeo de noite Então não tem por que eu começar A fazer mod Ou começar a fazer mapa Porque não vai dar tempo De eu... De eu fazer Então... Esse é um dos motivos Que eu não faço mods Não faço edições nenhuma Porque eu não tenho tempo mesmo Então... É isso daí Eu sei fazer Mas eu não faço Beleza galera? Acabamos de encher aqui o tanque Olha, deixa eu mostrar pra vocês Aí ó Eu enchi o tanque de transformação Agora esse daqui vai virar strume Galera Quando isso daqui virar strume Aí ó Esse tanque azul Ele vai tá cheio Aí é só a gente parar aqui Com o carretão E encher Aí a gente joga lá na lavoura Que a gente quiser Então é isso daí Como que faz galera Pra fazer strume Esse daqui é o BGA O famoso BGA Então é isso daí ó Enchemos o BGA Aí ó E eu vou encerrar o vídeo Por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um joinha Adicionem os favoritos aí também Se inscrevam aí no meu canal Pra quem ainda não tá inscrito E é isso pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo Tudo de bom Não.